Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Bem, hoje eu vou estar trazendo uma variante para a nossa série comparativa. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série, que eu comparei o Verne Apollo Lite com o Home Plus, eu vou estar deixando agora aí no card para você dar uma conferida, fechou? Vamos lá agora para a nossa nova série, que no caso é a Brasil vs China. Que como o nome é sugestivo, tem o intuito de comparar dois celulares na mesma faixa de preço e ver quais são os benefícios de você comprar um celular chinês comparado com um celular BR. Então vamos lá. O celular escolhido da vez foi o LG K8 vs o Tor. Só para deixar claro, toda vez que eu estiver falando das especificações técnicas dos aparelhos, do lado esquerdo vai ser o BR e do lado direito vai ser o celular chinês. Eu não vou mudar isso nunca para não confundir as pessoas. Mas, bora lá. Bem, o K8, a fabricante é LG, claro, está aí, vocês estão vendo. A data de lançamento, ele foi lançado dia 16 de fevereiro de 2016. Já o Tor foi lançado dia 20 de abril de 2016. Não é a muita distância, ou seja, não deixa o K8 mais, no caso não seria, né? Uma justificativa para o K8 se falar que é mais inferior. Mas, vamos continuando. No sistema operacional, os dois rodam Android 6.0 Marshmallow. A única diferença cai que o LG K8 possui modificações, que é o padrão da LG, né? Ela sempre modifica o Android nos seus aparelhos. Já a Verne é o contrário. Ela sempre deixa o Android mais puro possível para dar liberdade para o usuário modificar, né? E também não ficar aquele negócio feio, porque muitos fabricantes não sabem modificar o Android, porque é um negócio horrível. No caso da LG não é diferente. Tem um monte de aplicativo inútil que você nunca vai usar, que só está ocupando espaço no celular, que já não tem memória grande. Então, você perde mais espaço ainda. Na tela, o LG possui 5 polegadas e PS com tela com bordas 2.5D. O que seria isso? É o mesmo conceito que já vi em um monte de celulares que aparecem aqui no canal, que a tela é curva. Entende? Ela tem aquela curvinha para suavizar a borda. É como se fosse um anti-alizing na borda da tela do celular. A resolução é de 1280x720 pixels, 720p no caso, que é o HD. O HD sem ser o Full HD. E a proteção é nenhuma. Não tem proteção nenhuma na tela. Ou seja, se cair, reze, porque pode ter uma grande chance de quebrar, porque não tem nada que protecê-se voar. Bem, já do lado da Verne, nós temos 5 polegadas, IPS e bordas 2.5D. Mesma coisinha. Resolução também a mesma, 1280x720, 720p. Só que vem um ponto excelente, porque a Verne colocou a proteção nessa tela. Colocou a Gorilla Glass 3. Ou seja, entre um LG, K8, QBA e KI e QBA, tem muito mais chance do que um Verne, Thor, KI e QBA. O que já é bom. Processador, do lado da LG, nós temos o MediaTek MT6735. 4 núcleos com clock de 1.3 GHz e uma GPU Mario T720. Do outro lado, nós temos, no lado do Thor, nós temos um MediaTek MT6753 de 8 núcleos com clock de 1.3 GHz e uma GPU também Mario T720. Então, você vê que você está comprando o dobro do processamento do LG quando você compra o Thor. Então, é o dobro. É como se fosse comprar dois processadores do LG K8. A GPU é a mesma. Então, só cai nessa questão dos núcleos. Já que o Thor tem muito mais núcleos do que o LG K8. O que, né, já é um grande fator também. Já que o celular quad-core já não está rolando tão bem ultimamente. A câmera. Do lado da LG, nós temos uma câmera fabricada pela própria LG. Que possui 8 megapixels na câmera traseira e 5 megapixels na frontal. Lembrando que na câmera traseira tem o flash. Ela consegue gravar em 1080p a 30fps. Já do lado do Thor, ela tem uma câmera genérica. Possui 13 megapixels na traseira e 5 megapixels na frontal. Também consegue gravar em Full HD. Só que a diferença é que ele consegue gravar em 60fps. O LG, não. A câmera do Thor possui uma abertura de 2.0. Pra quem entende de fotografia, é um fator bom a se ver. Na questão de memória RAM, foi o ponto assim que me deixou mais indignado, cara. Foi o ponto que... sério. Vamos lá. Do lado da LG, nós temos 1GB de RAM. E temos 16GB de memória interna. Ela aceita cartão até 32GB. Do lado da LG, lembrando. Do lado da Verny, nós temos 3GB de RAM. E a memória interna de 16GB. O cartão vai até 128GB. Então nós temos 3x a memória RAM do LG K8 nesse... Nesse... Nesse celular chinês. É meu Thor. A conectividade. Os dois celulares são idênticos. Possui Bluetooth, Wi-Fi. Possui dois chips e possui 4G. Se ficar alguma dúvida... Sim, 4G do Thor funciona no Brasil. Ok? E obviamente da LG tem que funcionar, né? Eu acho que é o mínimo. Mas sobre conectividade, não tem nenhum ponto a ressaltar em nenhum dos outros aparelhos. Bem, sensores é uma parte bem chata pro lado da LG. Também é bem complicada. Porque o LG K8 só possui acelerômetro, que é aquele sensor responsável por girar a sua tela. Ok? Se você tá com o celular em pé ou deitado. E o de proximidade é o sensor que apaga a tela quando você faz a ligação e põe o celular perto do rosto. Sabe quando apaga a tela? É esse sensor que é responsável por isso. Já no Thor nós temos o sensor acelerômetro. O sensor de luz, que é aquele sensor responsável por captar quanta luz tem no ambiente. Aí você consegue colocar o brilho automático. Temos o giroscópio, que é aquele sensor usado no Pokémon GO pra realidade virtual. Temos o sensor biométrico, que fica atrás do aparelho, abaixo da câmera. O de proximidade e o de gravidade. O que, né, você vê que também destruiu o LG na questão dos sensores. Bem, já na bateria, fica complicado também o LG. Já que a fabricante da bateria, a própria LG, creio que seja uma genérica. Porque a LG, não me lembro de fazer baterias. E a capacidade dela é de 2045 mAh. Já do lado da Verne, também não é específica a fabricante, mas eu tenho quase certeza que é uma Sony. E a capacidade dela é de 2800 mAh. Só que tem... detalhe. A bateria do Thor, ela possui o Quick Charger. Já a da LG, eu não vi nada falando sobre isso. Então acredito eu, que não possua nenhum tipo de Quick Charger. Já o Thor possui. O que é muito importante, né? Já que a bateria deles são quase 3600 mAh. E demora um pouquinho mais pra carregar. Então precisa ter aquela forcinha pra carregar mais rápido. Você não vai passar muito tempo só na tomada. Bem, chegamos ao critério final, assim, que é o que importa. Nesse vídeo, essa parte é a que mais, sabe, vai definir e fechar o vídeo com chave. Bem, o preço do LG K8 no Brasil, que o mais barato que eu achei, foi na Submarino, foi 512 reais à vista. Vou deixar na descrição, se você quiser ir lá, né? Foi 512 reais à vista. Por que eu coloquei o preço à vista? Porque se você comprasse um celular chinês, na maioria das horas elas não parcelam. Então se você tivesse que passar grande as que sou entre um chinês e um BR, você provavelmente ia querer comprar à vista. E não seria justo também, né? Comprar o preço parcelado, que é sempre mais caro, com os preços à vista dos sites chineses. Não seria justo da minha parte. Mas enfim, 512 reais você compra um LG K8. O Vernitor já é diferente. O preço deles são 395 reais. Aí você me pergunta, mas bem, por que você colocou um de 512, que bateu a meta, estourou a meta de 500 reais, e deixou o de 395 abaixo da meta. Mais de 100 reais abaixo dos 500 reais. Por que é simples? Vocês viram na comparação que o Thor destrói o K8. Destrói o celular. E tipo, custa 100 reais abaixo. Levando em conta que você vai ter que comprar uma capinha com o celular, vai comprar uma película de vídeo, e tudo aquilo, né? É um detalhe que você levar em conta, já que você não vai encontrar isso, você vai ter que comprar junto com o celular. Por isso que eu vou deixar o precinho um pouco abaixo. Porque você vai precisar comprar isso, vai gastar mais. Já com o K8, você não precisa ter pressa de comprar a capinha. Você compra o celular, depois você compra a capinha, porque a cor de vida. Já com o Vern, não vai ser assim, você vai comprar junto. Então, por isso que eu deixei um pouquinho abaixo. E também, o custo-benefício dele é altíssimo. É um octa-core. Um octa-core com 3GB de RAM por 395. O LG é um quad-core com 1GB de RAM por 500. Aí entra aquela questão, né? Que muita gente fala. E se for taxado? Primeiro que é uma condicional. E se? Vamos ver agora, no final do ano, você diminui pelo menos 60% da sua chance de ser taxado. Porque, pra quem não sabe, é por uma amostragem que eles taxam os pedidos. Eu tô chegando uma certa cota de taxar, deixa eu passar tudo isso. E se elas vão taxar no dia seguinte, né? E vai chegando de novo. Então, assim. Mesmo que você seja taxado, você vai ser taxado. Em 200 reais. Porque o celular tá ali na faixa de 100 dólares. E se você for taxado em 200 reais. O preço do celular vai pra 595. 100 reais a mais. Do que o preço do LG K8. Então, por 100 reais a mais, você vai tá levando. Vai tá levando 3GB de RAM pra casa. Vai tá levando octa-core. Vai tá levando um monte de sensor que vocês viram. Vai tá levando uma tela com proteção. Então, assim. Vai tá levando um Android puro. O que é muito melhor. Então, eu comecei essa série com o intuito de mostrar pra vocês que vale a pena você comprar um celular chinês. Vale a pena você não ser explorado como você é aqui. Tanto pelas marcas, quanto pelo governo. Vale muito a pena você investir em um celular chinês. Mesmo que você seja taxado, você vai pagar 595 reais. Mesmo 100 reais a mais. Nem 100, porque o LG K8 é 12 reais e agora vai ter o frete. Sabe? Não tem sentido você não comprar. Vou deixar o link aí, como sempre. Da GearBest com o Thor. Pra você ir lá, dar uma olhada, ler. E, cara, só vai. Se você quer pagar pouco no celular. E ter um desempenho que bata com o preço que você tá pagando. Vá de Thor. Porque é o que há. Bem. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu vou, conforme vocês forem comentando. Ou vendo o que precisa fazer a mudança nessa série. Eu vou fazendo. E, no próximo, eu já vou incluir design e tal. É porque eu não achei nenhum vídeo do K8. Sem copyright, obviamente. Então, eu não queria botar só o do Thor, né? Pra não falar que eu tô sendo imparcial. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que tenha, pelo menos, sido informativo pra você. Poder tirar algumas conclusões antes de fazer nenhuma compra. Porque comprar um celular é complicado, né? Aqui na nossa tela. Mas, foi isso. Se você gostou, deixe aquele like. Se não for inscrito, não se inscreva, ok? Se você não segue o canal, eu tenho Twitter e Facebook. Vai tá aí na tela final do vídeo. E, foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E, foi isso.